O projeto da Câmara Municipal da Horta, Novos Desafios, tem como novidades a agricultura biológica e a proteção civil. Este ano conta com 120 formandos das freguesias de Castelo Branco e do Capelo. É o arranque da oitava edição dos Novos Desafios. 11 cursos, 120 formandos. Proporcionar mais qualificações e competências é o objetivo, mas quem dá formação desde o início diz que a aprendizagem faz-se nos dois sentidos. Muito gratificante porque é uma maneira de eu ensinar o pouco que sei, mas também é de aprender muito o que elas sabem. E é um convívio muito bom, na medida em que nós interagimos como uma família. Não há professoras, não há alunas, não há formadores, não há formadores. É realmente uma família. Isaura Rodrigues, formadora de culinária, é a mais antiga do grupo de formadores. Ana Branco é a mais nova. É estreia do curso de agricultura biológica. De facto, é importante começarmos cada vez mais a abrir os nossos horizontes e a falarmos em agricultura biológica. É sem dúvida um tema muito emergente. Muitos de nós temos as nossas hortinhas e produzimos de uma forma familiar. Alguns já até num método muito semelhante ao biológico. Mas há que esclarecer algumas coisas, dar algumas dicas, alguns conselhos nesta área. Acho que é, de facto, muito importante. A par da agricultura biológica, este ano a novidade é também um curso de suporte básico de vida, alargando os temas à proteção civil. Nós estamos também a falar de temas novos. É importante, na nossa vida, tínhamos uma boa proteção civil. Nós todos temos que perceber como é que nós nos podemos defender, às vezes, nas várias circunstâncias da vida. E na agricultura biológica, em outros desafios. Desafios diferentes, desafios ambientais, desafios que nós queremos alimentos com qualidade. E que no futuro são diferenciadores de todo o nosso projeto que temos desenvolvido até aqui. A Câmara da Horta está convicta que a oitava edição dos novos desafios vai continuar o sucesso no enriquecimento pessoal e social que o projeto tem vindo a registrar na Ilha do Feial. Este ano é dirigido às freguesias de Castelo Branco e do Capelo. Até julho, os formantes podem frequentar cursos tão diversos como informática, inglês, espanhol, costura ou ainda cartonagem.